Estamos de volta com o Arasato B.S.A., com o Christian e com a Larissa, do Santa Horta. E a gente terminou o bloco passado falando da tal da pesquisa de mercado. A gente gostaria de ouvir, não só nós, como nossos telespectadores, essa questão do que foi essa pesquisa de mercado. Como é que vocês colocaram isso em prática? Bom, Rodrigo, como nós tínhamos o curso de gastronomia na universidade, a gente aprendeu um modelo de projeto. Nós iniciamos o projeto, só que nós não tínhamos dados concretos para a implantação do negócio. E nós fomos buscar da forma mais prática que tem, que é de campo, pesquisa de campo. Nós imprimimos algumas perguntas, fizemos um questionário, e com esse questionário nós fomos às ruas e perguntando para as pessoas... Isso onde? Isso lá em Camboriú. Então, em Arasatuba. Então, o trabalho de formatura já tinha alguma coisa a ver com Arasatuba. É, na verdade, assim, o trabalho de formatura é feito um projeto de um restaurante fictício. Como se fosse abrir um restaurante. Como se fosse abrir um restaurante. Já tinha esse projeto lá em Camboriú. Na faculdade. Aí tinha que fazer em algum lugar, vocês vieram fazer pesquisa aqui. É, não. A minha da faculdade foi feita em Itajaí, que é uma cidade do lado de Balneário de Camboriú. Que a gente precisa dos dados reais da cidade. Então, Arasatuba ficava... Então, vocês não fizeram, então, a pesquisa de campo aqui em Arasatuba? Não, nós fizemos a pesquisa de campo aqui, mas sem aquele projeto de Balneário. Aquele projeto... Você pegou o esqueleto do projeto... A gente pegou o modelo... Vou trazer para cair agora, vou fazer na prática. Já tinha feito o fictício. O verdadeiro. O verdadeiro. Lá foi treino é treino, joga é jogo. Joga é jogo. Mas, de qualquer forma, não dá. Do momento, vocês fizeram uma pesquisa fictícia lá para o projeto, aprenderam a fazer a pesquisa de mercado e vieram aplicar aqui. É, pegamos a ferramenta de lá da universidade e aplicamos aqui. E nessa aplicação, nós fizemos algumas perguntas. Para quantas pessoas vocês perguntaram e aonde? Praticamente umas 250, 300 pessoas. Onde? No centro. No centro de Aracatuba. E uma pesquisa de mercado feita no centro de Aracatuba, reflete ou não, a maioria das pessoas que você pegou, de que classe econômica seriam essas pessoas e se refletem no seu público hoje? Então, isso daí é muito interessante, Rodrigo. Pelo seguinte, o público em si que foi perguntado, eu acho que não são pessoas que frequentam o meu restaurante hoje. O público não era... A maioria das pessoas que eu perguntei lá são funcionários do comércio. São funcionários do comércio, exato. Ou então pagando conta, alguma coisa do gênero. Não é o meu público hoje do restaurante, porém... Mas isso também por conta de uma seleção natural. É, por uma seleção natural. Quando vocês foram fazer a pesquisa, não foram fazer a pesquisa para o Santa Horta, só para abrir ideia. Para o mercado, exato. Para a oportunidade. Então, por isso também a aleatoriedade seria interessante. Seria muito interessante. Porque poderia ser ele, o público de vocês também. Exato. É porque essa história da pesquisa foi uma coisa muito interessante. Porque foi lá buscar, fez a pesquisa para uma classe C, por exemplo, a maioria das pessoas que responderam. E hoje as pessoas que frequentam o Santa Horta é um outro público. Exato. E é engraçado, a coisa mais engraçada dessa história é justamente quem responde, responde... Pela classe C e pela classe A. Achei muito interessante. Eu acho assim, a vontade cabe a todos, né? Sim. A necessidade. O desejo. É, o desejo. A grande maioria, porque assim, no questionário existiam perguntas relacionadas a um bistrô, existiam perguntas relacionadas a uma alimentação saudável e existiam perguntas relacionadas a uma churrascaria. Então, eu tinha... Então, aqui a gente imagina que eram três opções. Três segmentos. É. Na verdade, não era nem churrascaria, na verdade. Era uma petiscaria, né? Com um ar mais de barzinho, né? Então, assim, teve essas três oportunidades e o questionamento maior. As respostas dos questionários foram mais focados na alimentação saudável. É uma coisa que a gente pode até abordar um pouco mais no bloco de tendências, né, Rodrigo? Sobre essa alimentação saudável. Só que eu queria pegar um pouco mais da veia que o Rodrigo abriu aqui, que é a questão de desmistificar essa questão da pesquisa de mercado. Sim, acho que é importante. É. Você falou assim, né, Christian? Que, ah, nós fomos fazer... Quem é esse fomos? Quem é esse fomos? Eu e Larissa. Seis, dois entrevistaram... Ou seja, empreendedores. Põe a mão na massa na hora de fazer pesquisa. Não tem que contratar ninguém. Sim, não é nenhum bicho de sete cabeças. Fazer pesquisa de mercado e perguntar. Da mesma forma que hoje nós temos o contato com nossos clientes, a gente queria o contato desde o início com as pessoas que estavam nos ajudando nessa pesquisa. Para ver se era... Realmente achavam que tinha necessidade, que era carente mesmo a cidade. E só nós dois lá, fazendo essa pesquisa, que a gente teve resultado. Eu acho que quando você contrata uma pessoa para fazer a pesquisa para você, ele sabe a sua ideia, mas ele não está por dentro da sua ideia. Ele sabe a sua ideia, mas estar por dentro dela é diferente. Então, assim, eu acho que a facilidade nossa, porque às vezes quando alguém... A pergunta às vezes não estava muito bem formulada por mim e pela Larissa, eu olhava e falava assim, mas a senhora respondendo assim, o que que te interessaria mais? Aí a gente aprofundava na pesquisa de campo o interesse mesmo da pessoa. Você tinha habilidade, aí você sabia o que você queria de fato, não fica aquela coisa fria. A pergunta-resposta, a pergunta-resposta, você passou a entender o público. É, eu comecei a focar, a afunilar mais a pesquisa. Ou seja, nesse momento você consegue até uma proximidade com o pesquisado, cria-se uma relação de sinceridade e você consegue captar um monte de informação que talvez um... Um pesquisador não faria. Não faria. Mas aí fica assim, uma grande dica para todos os empreendedores que estão nos vendo, que isso é uma informação importante e não vamos dizer que seja grande parte do sucesso, né? Porque tem muito mais coisa envolvida no Santa Horta do que simplesmente essa pesquisa de mercado. Mas com certeza norteou as decisões de vocês. Quando você tem só uma vontade, você tem que direcionar a sua vontade para alguma coisa que tenha a maior possibilidade possível de dar certo. E você encontra esse caminho fazendo uma pesquisa com o público que você... E às vezes você chega no mercado e é uma coisa diferente do que você estava pensando no primeiro momento. Sim, sim. Que é o que aconteceu, inclusive, né, Cristian? Exato. Você estava com uma ideia danada de montar uma coisa e viu que, puxa vida, o mercado está pedindo outra. Está pedindo outra. Como é que foi a relação com isso? É, foi o... Para mim foi uma frustração. Para a Larissa foi uma alegria, né? O que você queria montar? O meu interesse era um bistrô. Sem cardápio, tá? Não ia... Conceito novo também, né? Seria uma culinária francesa. Na verdade, uma culinária contemporânea, né? Eu ia abrir o leque para tudo. Mas com viés francês. É, com viés francês. E graças a Deus a ideia não deu certo. Porque, assim, a minha vontade realmente era essa, tá? O meu interesse maior era esse. É o tipo de gastronomia que eu gosto de trabalhar, né? Eu tinha muita pouca experiência em buffet. Eu trabalhei em buffet durante sete ou oito meses da minha vida. Que foi dois meses de experiência em São José do Rio Preto e mais um tempinho... É, e mais um tempinho em Balneário. Eu não tinha o conhecimento de como preparar a alimentação e deixar ela em estágios para trabalhar durante um dia todo, né? Eu não tinha... E tem uma técnica para isso. Tem uma técnica para isso. Não é coisa simples, é só chegar lá, fazer e pôr. Porque quando você faz a primeira cuba de alimentação, ela tem aquele padrão. A segunda já teria outra, outra, outra. Então, eu tive que aprender, reaprender a cozinhar dessa forma. Para distribuir para quem comeu no primeiro hora do Santa Horta e comeu na última, a comida estava exatamente igual. Com o mesmo padrão de qualidade, a mesma temperatura, a mesma textura. E dentro do projeto do Santa Horta, a gente conseguiu colocar também essa parte que ele gosta da culinária italiana, da francesa. A gente conseguiu... Englobar. E nesse bistro, eu sei que a sua paixão, ela está próxima do público. Porque a gente percebe que você faz isso no Santa Horta hoje. Você acha que você criou no mercado, até para a gente encerrar esse bloco, um oceano azul para navegar? Porque, pelo que eu vejo, você não tem concorrente na cidade. Essa teoria do oceano azul, assim, você não... Você se distinguiu de tal ponto, que assim, não tem ninguém parecido contigo. O cara que vai na cidade e fala, não, eu vou lá, não tem outra opção. Ele fala, não, hoje é comida saudável, o sabor é lá. Então, comida saudável, o chefe está presente no ambiente. É, tem alguns elementos. O lugar no tamanho ideal, o aconchego. Sim. Tudo isso foi planejado ou foi uma coisa que foi meio que natural, vindo do sonho de vocês, isso naturalmente aconteceu? Então, eu já tenho um sanguinho de comerciante, né? Então, como eu tenho esse sanguinho, eu consegui... Isso daí já é da minha pessoa, né? Eu sou uma... Eu gosto de ouvir a realidade. Eu gosto de estar presente, vendo você dar a primeira garfada e eu vou tentar entender a sua expressão. Entendi. Saber onde eu estou chegando, de que forma eu estou chegando. Mas a sacada do tamanho do ambiente, por exemplo. Isso aí foi seu tino comercial, falou, bom, nós temos que fazer um negócio assim para ser mais aconchegante. Tantas mesmas quadrados, tantas mesas. Exato, o ar-condicionado tem que estar nessa temperatura, primeiro dia. A nossa ideia nunca foi uma coisa monstruosa, grande, imenso. Não, mesmo porque eu acho que para manter o padrão do Santa Oita, necessita que ele seja pequeno, tá? Se ele fosse um espaço muito grande, talvez o padrão de qualidade não seria o mesmo, porque eu não conseguiria sozinho dar conta de fazer tudo. A gente não consegue olhar tudo diretamente. Isso é um bom encerramento para o próximo bloco, porque nós vamos partir para o bloco pimenta, falar até um pouco de se vocês vão aumentar a cadeia. E a questão da qualidade é uma questão que vai ficar aí para o próximo bloco. Com certeza. Então a gente volta aí daqui a pouquinho com o Christian e com a Larissa do Santa Oita. Até lá.